Música O número de novos cadastros no Tesouro Direto bateu recorde em julho com quase 15.100 adesões segundo o Ministério da Fazenda e a chegada de 11.410 investidores ativos também foi recorde no mês passado o número é quatro vezes maior que em julho de 2014 o Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos para pessoas físicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a BMF Bovespa além de democratizar o acesso do cidadão aos títulos públicos o programa incentiva a formação de poupança de longo prazo para ter mais informações sobre como se cadastrar ou se tornar um investidor ativo basta acessar o site do programa e ainda para tirar dúvidas basta entrar em contato pelo e-mail que aparece aí na sua tela de Brasília, Ana Gabriela Salles e aí 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 e aí